O Estevam teve a ideia de ensinar música por vídeo, do quarto de casa. A ideia virou negócio e hoje é um dos fundadores dessa empresa de ensino. A nossa metodologia é através de trilhas de aprendizado, ou seja, o aluno vai seguir uma trilha, vai criar uma jornada de aprendizado e com o objetivo de aprender tocando o que mais gosta. Além do acordeão, há aulas de outros instrumentos, como teclado e violão. A empresa surgiu em 2018, mas alavancou nos últimos meses. Graças ao investimento de meio milhão de reais, os gestores conseguiram ampliar a sede e transmitem aulas desse estúdio para os alunos espalhados pelo mundo. Hoje a gente já tem mais de 10 mil alunos que passaram pela Fisarmônica. Além do Brasil, a gente já passou também por 23 países diferentes. Hoje atualmente a gente tem acordeão, piano, teoria musical e canto. E esse mês a gente vai lançar o de violão e mais três, que é o violino, guitarra e ukulele. O principal ali no FUNSES foi justamente dar essa organização para a empresa. O investimento fez o número de funcionários passar de 3 para 15. São cerca de 1.500 alunos ativos. Foi um divisor de águas, foi um marco, porque nós queríamos há muito tempo alavancar a empresa, contratar mais pessoas, melhorar a estrutura, investir mais em marketing, investir mais na plataforma, no desenvolvimento tecnológico. E tudo isso foi possível, foi mais fácil de se fazer e mais rápido através do investimento. O dinheiro investido na empresa veio do Fundo Soberano do Espírito Santo. Criado em 2019 com recursos da exploração do petróleo, tem 1 bilhão e 225 milhões de reais em caixa. Funciona em dois caminhos, servir como uma poupança para o Estado e investir em negócios para crescimento econômico e geração de empregos. Nos últimos 12 meses, o fundo investiu 35 milhões de reais em 100 empresas. Nós não utilizamos no curto prazo os recursos dos royalties do petróleo e do gás. Nós utilizamos esses recursos num programa de modo a apoiar empreendedores capixabas, empreendedores de outros lugares que queiram vir para cá para nos ajudar a desenvolver o Espírito Santo. A startup do Alexandre também foi beneficiada. Ele fundou uma empresa que formata aplicativos a partir de qualquer site em um dia. Tem 200 clientes e prevê quintuplicar esse número em 2023. A Converta é um software que nasceu aqui no Espírito Santo, que converte sites, e-commerces, qualquer ambiente da internet em um aplicativo nativo. E a gente entrega em 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, essas empresas podem ter o aplicativo prontinho para poder usar e publicar. Quando a gente receber efetivamente o aporte, a gente está multiplicando a empresa com um crescimento exponencial desde então, e para a gente foi fundamental, é muito importante. Um novo edital foi aberto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e vai disponibilizar 250 milhões de reais. Serão empréstimos concedidos a juros mais baixos que os praticados pelo mercado para empresas voltadas à inovação e sustentabilidade. Para conferir, é só acessar bandes.com.br barra ESG.